Boa noite a todos que se encontram aqui nesta noite, à mesa, a todos que nos ouvem pelas redes sociais. Quero aqui nesta noite dar o meu boa noite aqui ao Vander Guarda. O Vander aqui está representando hoje todos os servidores aqui nesta noite. E quero estar agradecendo ao prefeito Alfredão e ao secretário de Educação, Marcelo Poes, porque eu tenho andado na cidade, nos distritos, com o meu gabinete itinerante, com o intuito de aproximar o cidadão ao poder público. Então a gente tem muito pedido, as pessoas estão pedindo, estou fazendo meus requerimentos, estou enviando à prefeitura e eles estão acompanhando esses requerimentos e o secretário tem me dado as respostas, o prefeito também, então eu quero agradecer. E nesta noite também eu não poderia deixar de falar sobre o trânsito da nossa cidade. No dia de ontem, seifou mais uma vida e eu quero pedir com urgência também um estudo de meios de redução de velocidade, alerta, sinalização de trânsito, além de ciclonização dos semáforos. Por quê? A nossa cidade, ela está assim, está um caos total. As pessoas, às vezes, eles ligam para mim ou mandam mensagem, por onde que eu tenho passado com o gabinete, às vezes lá no celular eles ligam e pedem. Os pais, eles estão assim, mandam seus filhos para a escola, mas ficam preocupados, porque muitos têm uma van que pega, têm uma condução, mas muitos dos seus filhos vão para a escola e voltam de bicicleta, às vezes têm que atravessar uma rua para pegar um ônibus, entendeu? E tem acontecido essas coisas e eles ficam inseguros em casa. Como que os pais vão deixar os seus filhos na escola, vão sair para trabalhar e fiquem em paz em casa? Então, hoje é o que eu peço isso daí. Que nos ajude aí, o prefeito hoje, os órgãos nessa área, que ajude aí a nossa cidade. E as pessoas que estão andando, gente, de carro, de moto, vamos respeitar, vamos ter mais atenção. Eu ando de carro, eu levo minha filha para a escola, eu tenho visto direto, ali na Fiat, ali, tem ali, pare, ninguém para. Chega um horário de escola, aquelas horas que tem mais movimento de trânsito, eles não estão respeitando. Então, hoje eu peço também, às vezes, a guarda ou um carro de polícia também, que fique nesses arredores, onde oferece mais perigo. Porque quando tem um carro da guarda ou, às vezes, até um carro de polícia, eles respeitam, eles reduzem. Agora, na hora que não tem, é onde que acontece o que tem acontecido na nossa cidade. Por enquanto, é só. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto